Qual o próximo número da sequência? 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 20, 21 ou 200. Se souber, pause o vídeo para a gente resolver e volta aí com a sua resposta nos comentários. Olha só. E o comum é de fazer aqui. Do primeiro para o segundo, o que aconteceu? Dois para o dez aumentou oito. Então, do segundo para o terceiro também tem que aumentar oito. No entanto, não aumentou oito, nem isso, então não pode. Vezes cinco, dois vezes cinco, dez. Então, aqui tem que ser vezes cinco. Cinco vezes dez, cinquenta, é doze, então não é. Mas perceba que essa sequência tem outro tipo de lógica. Dois começa com D. Dois, dez, D. Doze também começa com D. Dezesseis também começa com D. Dezessete também, dezoito, dezenove. Então, próximo, vinte não é. Docento. Começa com D que tem um acervo do cento.